Louco Louco, eu serei sim na tua boca Mas este amor não tem barreiras Só o sofrimento que há em mim Se a paz em alguém, viver sem o perdão É ter de suportar a imensa solidão Então o que serei, terás de me enfrentar até ao fim A dor de te perder, não quero suportar Eu luto para vencer, eu vivo para amar Aquele que te quer e nunca, nunca mais te esquecerá Louco, só por te ver eu fico louco Fico em pedaços dos meus sonhos Porque não estás perto de mim Louco, só por te amar chamas-me louco Mas viverei eternamente Nesta loucura sem ter fim Se amar assim alguém, viver sem o perdão É ter de suportar a imensa solidão Então o que serei, terás de me enfrentar até ao fim A dor de te perder, não quero suportar Eu luto para vencer, eu vivo para amar Aquele que te quer e nunca, nunca mais te esquecerá Se amar assim alguém, viver sem o perdão É ter de suportar a imensa solidão Então o que serei, terás de me enfrentar até ao fim A dor de te perder, não quero suportar Eu luto para vencer, eu vivo para amar Aquele que te quer e nunca, nunca mais te esquecerá Se amar assim alguém, viver sem o perdão É ter de suportar a imensa solidão Então o que serei, terás de me enfrentar até ao fim A dor de te perder, não quero suportar Eu luto para vencer, eu... É ter de suportar, eu luto para vencer... É ter de suportar, eu luto para vencer... É... É... É ter de suportar...